Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira. Desde pequena há muito preconceito, aqueles papos de futebol não é pra mulher. Ah, a primeira coisa que eles perguntam é se a gente sabe que é impedimento. Porque os meninos nunca aceitavam, né? A gente quer brigar com a gente, só que você nem sabe. Daí eu tinha vergonha. É uma luta diária, porque a gente é mulher, né? Então tem que fazer uma coisa mais delicada. Eles acham que a gente não vai conseguir fazer isso com eficiência. Os moleques sempre tinham preconceito de não deixar eles jogarem, pelo fato de a gente ser menino. A pergunta começa a perguntar regra, coisa básica do futebol, como se a gente não fosse saber. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Pulava o muro da escola pra jogar bola com os piás. Eu sou metadeira de futebol, eu fazia balé. Daí foi uma mudança muito drástica. Desde pequenininha eu já jogava na quadrinha do lado do colégio, junto com os meninos. Antes de treinar de tudo eu já tava jogando. Sempre joguei com a minha família, meus primos, assim, então desde pequenininha já comecei a jogar bola, né? Era a única menina que jogava? É, era. Foi desde criancinha, hein? Comecei a jogar com os piás, com o Zé Rosa, que falava na época, né? Daí eu tirava o tampão dos dedos na rua brincando com os piás. Era muito emocionante, tipo, campeonato assim, eu sempre ia jogar com eles. Eu fiz o primeiro treino, daí eu vi que era o que eu queria, eu gostei. E não era uma coisa brincando, era uma coisa séria, sabe? Era algo que eu queria levar pra frente e minha família sempre me apoiou. Peguei a rabona e saí correndo. Geralmente tem esse preconceito, né? De que a mulher não entende futebol, que a mulher não sabe as jogadas, não sabe nem o que é impedimento. Mulheres no jornalismo eram mal vistas, né? Então eles tinham, existia uma liberdade que eles imaginavam, os homens imaginavam que eles teriam essa liberdade por ser jornalistas. Os próprios amigos falam, né? Começam o colega de profissão, falam Ah, e aí? Vai saber o que perguntar? Vai perguntar alguma coisa hoje? Existe assédio, a gente nota isso no dia a dia. Pequenas situações que a gente percebe que existe um preconceito. Alguns assuntos durante coletivas de imprensa, durante cobertura de treino. A gente nota ainda que existe muito preconceito. A gente sente, e os olhares também, né? Às vezes você passa a pessoa daquela olhadinha assim, já quer dizer que, ah, será que ela sabe mesmo? E daí a gente mostra que sabe e que veio pra fazer o trabalho direito. É fundamental a gente ter jornalistas, mulheres, ingressando nessa área e se empenhando nisso. Por quê? Pra você ser um jornalista setorista, você precisa se informar, você precisa estudar muito. O esporte necessita disso muito. A gente tem grandes nomes de mulheres que são comentaristas de futebol, hoje em dia, que entendem, não são só lindas que estão lá porque elas são modelos fazendo, sorrindo do lado do apresentador. Elas comentam, elas sabem do que elas estão falando, assim como as meninas que jogam futebol. Elas também sabem, entendem e aí estão passando muita perna e muito jogador masculino aí do futebol masculino. A gente tá sempre falando sobre isso e tentando mudar essa cultura que existe de que mulher, lugar de mulher não é no campo, lugar de mulher não existe lugar pra ninguém, existe lugar onde você quer estar, onde você tem a sua competência pra exercer o seu trabalho. É a mulher que tá conquistando o espaço, é a mulher estando onde ela quer estar, e não onde as pessoas colocam que elas deveriam estar. Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé. Agora com esse espaço, que todos os times da Série A terem um time feminino, acho que vai ser gratificante pra todas as atletas. Vai surgir mais oportunidade pra elas, vai ter mulheres procurando ir atrás do sonho, sabe? Não apenas se esconder, fazendo por prazer aquilo, por prazer por domingo à tarde. Acho que agora elas vão atrás de conquistar o sonho dela, sabe? Várias situações, existe uma obrigatoriedade pra se implementar algo que tenha que ser mudado culturalmente. Então isso é uma característica de lugares que você tem uma resistência pra mudar. Vai ajudar muitos meninos que pretendem jogar profissionalmente, vai dar oportunidade pra equipes como a nossa. mesmo, e a gente vai ter uma oportunidade muito boa com essa parceria. Não como a gente, outros times também, porque não aqui no Paraná ou outros estados, também vai ser muito importante. Esse momento agora de obrigatoriedade é importante. Existem críticas sobre isso, sobre a contratação, ser obrigada a ter contratação. Poucas meninas ainda ingressando no esporte por causa dessa resistência, até mesmo de famílias. A gente tem notado meninas jovens que têm o desejo de se tornarem profissionais ali do futebol, mas que elas encontram resistência na própria casa, com pais, com os responsáveis. Então acho que pra mudar esse cenário, precisa ter essa transição aí da obrigatoriedade pra implementar. E depois fica natural, eu acho que daqui pra frente, a tendência é se profissionalizar ali, independentemente dos gêneros. Não tá bom, mas tá melhorando. Já teve um ótimo acréscimo no futebol. E tá perdendo esse preconceito, mas ainda tem demais. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, você tá enganado. Antes de jogo não tem balada. Não é uma prerrogativa só do futsal feminino, né? Ou do esporte feminino. Então, infelizmente, ainda existe essa questão. Para equipes masculinas, o investimento é maior. Para equipes femininas, o investimento é menor. Então busca-se a igualdade. Nós tivemos a Copa do Mundo e na Copa do Mundo nós tivemos a melhor jogadora do mundo, que é a americana, e que está buscando a luta pela igualdade salarial no país dela, que é os Estados Unidos, e ainda no futebol em nível nacional. Não é um trabalho feito do dia para a noite, da noite para o dia. Precisa contribuir mais com estrutura. Porque é fácil ficar cobrando, falando isso, falando aquilo, mas é importante também o pessoal, os órgãos públicos, entender que precisa também dar mais condição de trabalho, entendeu? E é isso que a gente procura, é isso que a gente está fazendo no nosso trabalho. A gente sabe que a gente não pode chegar aqui e ficar cobrando isso e aquilo, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas o que a gente espera é que melhore, que dê mais condição para realizar o trabalho, para essas meninas fazerem o que elas mais gostam de fazer, que é jogar futebol. Tivemos uma jogadora da Noruega que não disputou a Copa do Mundo, que era considerada uma das melhores jogadoras do mundo na época, não disputou a Copa do Mundo justamente por conta dessa falta de igualdade salarial no país dela. Como protesto ela não disputou. Então existe uma luta geral das mulheres em relação aos esportes, mas principalmente futebol e futsal. As meninas são muito disciplinadas, as meninas têm um comprometimento enorme, isso motiva, isso cativa. Se não tivéssemos uma Marta, se não tivéssemos uma Amandinha, e se não tivéssemos representatividade, com certeza o preconceito seria maior. Eu vejo que tem um pouco de desinformação do pessoal. Eu acredito que existe trabalho muito legal no estado do Paraná, por exemplo, e o que falta mais é um pouquinho mais de atenção, o pessoal chegar, sentar, olhar, assistir os jogos. Então nós temos hoje a melhor do mundo no futebol, seis vezes, a melhor do mundo no futsal, cinco vezes. Então isso precisa ser evidenciado, precisa ser valorizado. Como? Por meio da imprensa e principalmente da mídia televisiva. As meninas têm uma dedicação, um comprometimento, sabe, bem maior do que o masculino. São mais disciplinadas, taticamente, elas têm uma obediência tática maior. Então assim, eu acho que o pessoal tem que assistir mais jogos, tem que, acho que uma prova disso é a Copa do Mundo aí que teve, jogos de qualidade. Precisa massificar mais o futebol, precisa ser mais visto, estar mais na televisão, porque senão, se não fizer isso, vai ficar com esse pensamento ainda que o futebol é feminino, ainda não tem o mesmo nível. Eu entendo que o que diferencia é as capacidades físicas masculinas, que o homem é mais forte, o homem é mais rápido, mas com relação à técnica, eu entendo que pode ser até melhor. Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Futebol é a minha vida, cara. É uma paixão desde criança. Como eu disse a vocês, desde os sete eu comecei a jogar. E foi uma paixão de pai, meu pai passou isso, desde então não consegui largar o futebol mais. Uma alegria, né? Intenso. Um amor, não tem como explicar. Futebol é tudo pra mim. Ah, eu não imagino, na verdade. Eu brigo diário pra vir estar aqui, todo dia, atrás de bola. A gente só quer jogar. Representa um sonho, sabe? Sair, jogar, realizar o que você gosta, fazer o que você gosta. Isso te deixa muito feliz quando você faz algo que você gosta, sabe? E eu corro atrás de fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol ou pelo menos viver disso. Ah, eu pretendo seguir, eu quero tanto continuar no Brasil, se Deus permitir também ir pra fora, eu quero arriscar tudo. Mas qual o seu sonho? Ligar a seleção. Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Driblando as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amo o que faz Oi, meu nome é Carolina da Silva Marciano, tenho 26 anos, jogo de pivô e sou atleta da seleção brasileira de futsal. Meu nome é Silene Pereira Paranhas, tenho 35 anos, jogo futsal, sou atleta da seleção brasileira hoje. Meu nome é Luciléia Renner Minuso, tenho 36 anos, sou atleta da seleção brasileira de futsal e jogo como pivô. Na verdade, a gente sofreu mais preconceito, pelo menos na minha parte, quando eu era menor, mais criança, de ter que jogar junto com os meninos e às vezes você ser um pouco melhor que eles, sabe? Aí surge um pouquinho mais de preconceito, de eles te dão apelidos e tal. Quando eu comecei, eu tinha que jogar com os meninos, então todo mundo falava É, uma menina jogando com os meninos, né? Ser mulher num esporte que é totalmente predominado pelos homens é um pouco complicado, né? A gente sempre tem que estar provando algo, provando a nossa capacidade, provando o quanto a gente é boa. Ser mulher jogando futsal é romper barreiras, né? É vencer obstáculos a cada dia, é mostrar que a gente pode tanto quanto os homens. Eu acho que mudou bastante já a questão do preconceito, mas ainda a gente sofre com isso. A gente vem dando passos pequenos, né? Mas eu tenho sim expectativas boas, espero que o pessoal consiga nos olhar com os olhos diferentes. O que a gente espera é que a gente tenha um pouco mais de mídia, que seja um pouco mais divulgado, que a gente tenha o mesmo espaço que o masculino tem dentro da televisão, que isso facilita um pouco mais o nosso trabalho. Eu acho que ainda falta aquele passo, né? Que talvez seja um mundial oficial, um reconhecimento maior por parte da mídia, né? Eu acho que está se encaminhando, a gente já teve grandes novidades esse ano. Eu espero que em 2020 a gente possa comemorar grandes objetivos para a nossa modalidade. Fica meio que um clichê assim, mas é um sonho de criança, né? Desde pequena a gente sonha em vestir a camisa amarelinha e estar aqui é inexplicável. Representar nosso país é inexplicável. Eu tenho muito orgulho de poder representar o meu país, muita felicidade. Representa muita coisa, né? É uma honra muito grande vestir a camiseta da seleção. Acho que é o sonho de qualquer atleta e comigo não é diferente. Então eu acho que é honrar, não só por mim, mas por todas as meninas que lutam pela modalidade. O lugar de mulher é onde ela quer, né? Então não tem nenhuma diferença do futsal feminino para o masculino. É o mesmo jogo, a mesma modalidade. A gente joga bonito igual os homens. E esperamos conquistar o nosso espaço, que tanto desejamos. De uma maneira positiva a gente vem mostrando que o futsal feminino, o futebol feminino é sim um futebol de qualidade. E continue trabalhando, continue acreditando no seu sonho, que com certeza é possível. Se você trabalha, consequentemente, seu sonho será realizado. Que nunca desistam do sonho de vocês, que por mais difícil que às vezes pareça, sempre vai ter uma oportunidade para quem luta, para quem trabalha. Então é ter fé, treinar bastante, porque a modalidade exige muito, a gente evoluiu bastante. Que um dia vocês vão chegar lá. Espero que, como as coisas deram certo para mim, que para a nova geração possa dar certo também. Joga a bola no meu pé 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 Joga a bola no meu pé